Abertura Autoriza Anderson Daronco Bola rolando, está valendo Preferiu tocar na direita Toca mais a frente Cruzamento A bola vem baixinha Olha o cruzamento Saiu da esquerda, trouxe para o meio Desamou, foi limpo Boa bola, boa bola Adiantando, boa bola, boa bola Gomes sai jogando Tentou o passe Com 15 minutos Bola em profundidade Tomina bem, trabalha mais atrás E tome levantamento Para a área A bola vem baixinha Toca mais a frente Tomina bem Trabalha mais atrás Gomes sai jogando Tentou o passe Cruzamento Bateu GOL Sabe de quem Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira Quarta-feira de futebol Saiu da esquerda Saiu da esquerda Saiu da esquerda Saiu da esquerda Trouxe para o meio E tome levantamento Na segunda trave Bate para o gol Pede o desvio Cruzamento estranho Bola em profundidade Tomina bem Trabalha mais atrás Bola em profundidade Bola em profundidade Tentou para a área Bola em profundidade Bola em profundidade Pé direito Faz o levantamento Bola em profundidade Bola em profundidade Bola em profundidade Gomes sai jogando Tentou o passe Toca mais à frente Bola em profundidade Bola em profundidade Bateu 14 do segundo tempo E tome levantamento E tome levantamento Bola em profundidade Bola em profundidade Preferiu tocar na direita Bateu para o gol Teve uma chance de ouro Boa bola, boa bola Preferiu tocar na direita 14 do segundo tempo Saiu a bola Correiu tocar na direita Cruzamento estranho Bola em profundidade Toca mais a frente Vai ter a posse de bola Tem jogadores talentosíssimos do meio para frente Então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar E criar jogadas no campo ofensivo Preferiu tocar na direita Preferiu tocar na direita São os minutos finais E tome levantamento para a área Encheu o pé E o pé mandou longe Bateu para o gol Teve uma chance de ouro Teve uma chance de ouro Toca mais a frente Fim de papo 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 Fim de papo